Eu sou Ezequiel Mabote, artista aqui na África do Sul, na cidade de Deben. Estou aqui há mais de 20 anos e faço os meus trabalhos de arte. Sou artista em printmaking, em português chama-se xilogravura, e faço oil pastels e pinturas. Ezequiel Mabote é um artista empreendedor, proprietário da Mabote Art Gallery, localizado no prestigiado aeroporto internacional Kingshaka. Hoje, Ezequiel fez da arte da xilogravura sua especialidade. Já sou artista estabilizado aqui, o meu nome está aqui, está a crescer, faço todos os possíveis, meios de crescer o meu nome e os meus trabalhos falam por si. Ele vive e trabalha em Turban, Coasulo Natal, e é considerado um dos principais artistas de xilogravura. Ele também gosta de pintura, escultura e encadrenação. Tem usado o seu trabalho com sucesso em UTs, escritórios e residências de Coasulo Natal. Vendo os trabalhos para locais, trabalhos com muitas organizações, como tira decorreitas, e vendo muitos trabalhos locais internacionais. Em Durban, esteve com a ministra da Cultura e Turismo, que o convidou a estar no Indaba. Eu estava ontem a conversar com os colegas e a dizer por que o nosso Ezequiel não faz parte daquilo que é a nossa exposição no nosso sistema. Já fez alguma vez? Ainda não. Não tenho, não tenho estado no nosso sistema. Ainda não. Mas desta vez, Ezequiel vai ser o meu convidado especial. Em breve, Ezequiel Mabot vai expor as suas obras em Maputo, a convite da ministra Edelvina Matirula.